Mas se eu fosse como os passarinhos Que somente vivem pra cantar Eu cantaria mil louvores a Deus Todo dia, o dia inteiro, sem parar Pois grandes coisas fez meu Deus por mim Morrendo numa cruz pra me salvar Mas se eu fosse como os passarinhos Mil louvores a Jesus ia cantar Canta, canta, ó passarinho Exaltando ao seu Criador Mostrai aos homens quanto vale a liberdade Em uma vida sem ter ódio nem rancor O seu cantar tem gozo e harmonia Tem alegria e perfeito amor Vai cantando, ó passarinho Exaltando ao seu Criador Mas se o homem pudesse contar As maravilhas do seu Criador Ele faria como faz os passarinhos Cantava lindas melodias ao Senhor Deus fez o Criador Deus fez o homem para lhe adorar Mas o pecado tirou-lhe a felicidade Canta, canta, ó passarinho Canta, canta, ó passarinho Em uma vida sem ter ódio Em uma vida sem ter ódio nem rancor O seu cantar tem gozo e harmonia Tem alegria e perfeito amor Vai cantando, ó passarinho Exaltando ao seu Criador Exaltando ao seu Criador Canta, canta, ó passarinho Canta, canta, ó passarinho Exaltando ao seu Criador Mostrai aos homens quanto vale a liberdade Em uma vida sem ter ódio Em uma vida sem ter ódio nem rancor O seu cantar tem gozo e harmonia Tem alegria e perfeito amor Vai cantando, ó passarinho Exaltando ao seu Criador 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 A CIDADE NO BRASIL